Oiê, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio da primeira temporada de TN. Hoje a gente vai fazer mais uma página super incrível aqui no nosso TN, né? Lembrando que a gente já fez essas páginas, essas, e agora a gente vai para a nossa terceira página. Vamos tirar ele do nosso caderninho, tirar ele aqui, colocar ele aqui, para o ladinho. Então vamos lá. Olha, ele já está ficando super bonito, super charmoso, e aí a gente vai fazer mais essa página aqui. A ideia é que a gente, até o final do caderninho, mais alguns episódios para a gente terminar, a gente sai com esse caderninho aqui recheado de scrap. Então vamos lá. Eu vou montar hoje com vocês duas páginas, né? Com a coleção I.N. da Superstores. É uma coleção de 2021. A coleção não é tão novinha, mas é uma coleção que eu gosto muito, acho ela super legal, e acho que vocês vão gostar também. Então hoje a página, a gente vai chamar, assim, uma página que a foto vai ser o carro-chefe dela. Então desse lado aqui a gente vai ter a foto, e aqui a gente vai ter toda a decoração, tá? Então o que vai mais chamar a atenção vai ser a foto. Ela vai ter uma brincadeira de que a gente vai usar a mesma base, deixa eu pegar aqui, a mesma base, porém, o que mais vai chamar a nossa atenção vai ser a foto, ó. A gente vai usar a mesma base para os dois lados, tá? Esse tom de rosa enverdecido aqui. Ó, eu escolhi ter a base igual, então como eu falei, quem que vai chamar a atenção vai ser a nossa foto, tá? É, assim a gente vai conseguir trabalhar essa brincadeira de foto, vamos usar bastante a croque hoje, então eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Bora lá? Então o que a gente vai começar? Eu vou começar arredondando o canto. Eu mostrei já no primeiro episódio este furador aqui, então hoje eu vou arredondar o canto com ele, ele tem três opções para arredondar. Vou arredondar os cantos da nossa página para acompanhar as páginas do TN. O arredondamento aqui eu estou fazendo com o de, opa, com o de 7. É um furador que ele tem três modelos, né? Então ele tem de 4 milímetros, 7 milímetros e 10. E hoje a gente vai usar o de 7, tá bom? Ele é da Uiar, é um furador bem bom para ter, assim, bem funcional. As nossas basezinhas hoje estão com 21 por 12,5, tá bom? Exatamente o tamanho da página. A gente vai colar elas com cola mesmo. E a gente faz isso como principal, porque o que que acontece? Hoje a gente vai colar só essa e depois a gente vai colar essa, porque primeiro essa aqui a gente vai fazer os furos e tudo mais. Por quê? Porque assim, ó, eu vou fazer o acabamento todo atrás e não vai mostrar nesta página aqui. Então, se eu quiser utilizá-la toda branca, não vai ter problema, tá bom? Então a gente vai fazer a primeira colagem deste lado. Já vou colar aqui. Eu já vou colar aqui, vou passar um pouquinho de cola. E a gente vai deixar esse lado aqui só colado. Então, primeiro, o que que a gente vai trabalhar hoje? Eu vou trabalhar primeiro este lado aqui, mas como esse aqui eu já vou querer deixar coladinho para depois ele não estar molhado quando a gente for trabalhar, eu já vou deixar ele colado, tá bom? Ó, ele já vai ficar pronto. Então, feito. Vou colocar meu caderninho aqui de lado. E aí, a gente vai trabalhar com esta página aqui. Por que que eu vou trabalhar com esta página? Porque a gente vai passar os fios nela, tá? Hoje eu vou usar quatro fios. Eu tô usando de linha de costura mesmo. Então, aquela de bordado, não é de costura, me entendeu? É de costurar. Então, não tô tirando os fios, sabe? Porque dá para deixar só um fio. Então, eu vou trabalhar com os quatro. E aí, eu vou dar um espaçamento e vou fazer o furo aqui no começo da página. E vou passar o fio para trás, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu tirar aqui. Eu vou... Esse é minha... Deixa eu ver se como... Ó, aproximando, vocês vão ver que o meu já tem umas demarcações. Então, eu vou seguir ela para ser legal para mim. Mas se para você não tiver essas linhas aqui que nem o meu, você vai poder fazer as suas, tá? Então, eu vou mostrar. Pegando aqui, vou pegar minha régua. Porque eu quero um padrão para começar, tá? Deixa eu pegar um lápis. O começo da página, a gente precisa ter um padrão, né? Então, o começo aqui, eu vou deixar ele com um centímetro. Opa, estava em uma polegada e em dois centímetros, ó. Eu vou começar. Eu vou usar essa linha aqui como base e vou começar o primeiro furo com dois aqui e dois aqui, tá? E aí, gente, claro, se você não tem essa linha que eu tenho aqui, ó, vocês podem... Eu vou medir qual são as diferenças do começo e eu vou pular e aí eu faço para vocês aqui, tá bom? Deixa eu... Eu vou passar a medida para vocês e assim não vai ter. Então, como quando eu escolhi essa folha eu tive a ideia, por causa da folha, de fazer essas linhas, então eu já utilizei ela como base. Então, aqui, só vou marcar esse lado aqui, porque eu vou marcar aqui em cima da minha. Onde que eu estou demarcando aqui é onde a gente vai fazer os furos com a crope, tá bom? Então, desse lado para o meio a gente vai ficar com dois centímetros daqui, dois centímetros de lá. E aí, o espaçamento deles, de cada fio, vai ficar de, ó, exatamente quatro e meio, quatro e meio, quatro e meio e quatro e meio. E aí, de cima para baixo tem três e meio e aqui para baixo tem três e meio. Então, ó, quatro e meio, quatro e meio, quatro e meio, três e meio, três e meio, tá? Então, deixando o espaço de quatro e meio, quatro e meio, quatro e meio, vocês já vão ter a sobra de cima, tá? O primeiro aqui, de cima para baixo, três e meio. Daí, quatro e meio, quatro e meio, quatro e meio e aí aqui o que sobrar, tá bom? Combinado? Então, eu vou pegar aqui a minha crope e vou fazer os furos. Vou fazer os furos na parte B. Então, a gente tem oito furos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu tenho que apagar, porque esse, eu fiz a marcação de dois, mas não ia ter tempo. Então, agora eu escolhi colocar oito doses brancos, porque eu acho que o branco é o que mais ia combinar aqui com a parte do meu caderno. Então, eu escolhi o dios branco, tá? O fio já é branco, então, para o que eu vou fazer? Vou colocar o dios, a minha configuração de dios tá A1, que é a configuração normal, A1. E aí, agora é só a gente aplicar, tá bom? E aí, agora é só a gente aplicar, ó, a gente vai passar o nosso fio aqui no meio, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o fio, ó, e vou passar aqui o fio. E aí, eu deixei uma distância bacana que eu pudesse dar um nozinho atrás. Por que que dá um nozinho? Assim, eu não tenho perigo dele soltar, se costurar. E assim, vai ficar um acabamento mais, não tão bruto na frente. Então, eu já voltei para fazer os, ó, faz um nozinho. Posso cortar o excesso e isso a gente faz nos quatro, nas quatro partes, tá bom? E aí, eu já voltei para fazer os, ó, faz um nozinho. E aí, eu já voltei para fazer os, ó, faz um nozinho. Com os quatro fiozinhos já amarradinhos, a gente vai fazer a nossa decoração. Ó, como ficou de pertinho. Então, aqui a gente já tem os nossos quatro fios. E aí, eu vou colocar aqui as decorações que vão nas linhas, tá bom? Eu escolhi algumas decorações, ó, entre adesivo, entre recortes, chip, vários, die-cuts. Então, aqui a gente tem coisas com bifita banana, coisas sem, e aí a gente vai ir montando, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui que bifita banana? E aqui é um chip, aqui já não dá mais tempo. Opa, aqui, depois eu vou mostrar a linha. Então, eu vou deixar ele coladinho um pouquinho abaixo da linha, ó. E aí, o coração, pra complementar. Ó, eu vou deixar por enquanto esse aqui, ó, pra mim, assim, o coração. Então, aqui a gente já tem, ó, vou mostrar a linha. Agora, eu vou colocar esse no meio, ó, vai vir a cartinha e esse, ó. Então, aqui a gente vai colocar o meu coração, ó. E aqui tem um monte de júri tabaco. Ó, aqui tem um monte de júri tabaco. Aqui a gente vai usar a borboleta no meio E as corzinhas no começo e fim Então, essa cor que eu vou fazer em cima E essa aqui eu vou colocá-la mais por baixo E essa daqui, gente, ela é um diaper, tá? Ó, ela tá por baixo Essa tá por cima, ó, e essa tá por baixo E aqui embaixo, pra finalizar, um título Ele tá por cima E agora a gente vai fazer a brincadeira das flores também Umas por baixo E esse aqui, ó Acho que eu vou deixar esse por cima E esse aqui Um por por baixo dessa daqui, tá? E o coração eu vou colocar em cima das flores aqui Esse coração, por enquanto, eu vou deixar ali Lá no meu perfil do Instagram Pra quem não conhece, meu perfil é Arroba Diaz Fernandes É... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês seguirem lá, caso vocês não conheçam Ó, eu vou substituir aquele coração por esse menorzinho E ele é só um detalhezinho menor Então, lá no meu Instagram eu ensinei a fazer dots com cera de cinete, né? Que a gente faz os lápis E eu vou colocar aqui no meu projeto Umas gotinhas de dots que foram feitas com cera de cinete E aí vai ficar um charmezinho a mais, tá? É sempre bacana quando a gente coloca a nossa criatividade nas coisas Porque sempre aparece coisa nova, né? Que nem fazer dots com cera Eu nunca tinha imaginado E aí brincando aqui, caiu um pinguinho E consegui fazer, tá? Então, ele dá todo o charme Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Olha que lindo que deu Um charmezinho pro projeto E aqui em cima eu vou colocar só um Só um maiorzinho saindo da flor Tá bom? Sobrou esses dois Vamos guardar Então, esse lado aqui, ó Ó Ó Muito bem, ó Ó Esse lado aqui Vamos lá Nos cadernos A gente agora vai poder colar, tá? Ó Agora eu vou poder colar E o acabamento vai ficar todo atrás E aí não vai ter problema Terminado? Ó O acabamento vai ficar todo aqui atrás Então, agora a gente pode colar tranquilamente o nosso caderno Porque a gente não vai ter problema A gente não vai ter problema De acabamento Furar nossa página Porque ele vai ficar todo aqui dentro Tá bom? Colou Só pra na hora de colar Um pouquinho mais difícil, né? Porque ele já tem a... Ó Mas olha que legal que ficou Muito apaixonada Eu adoro páginas assim Então, aqui, ó A gente vai colar a nossa foto Bem rente E eu tinha já cortado ali Esse detalhezinho aqui E eu vou colocar ela embaixo aqui, ó Saindo da foto Pra quebrar um pouco Vou colar a foto com cola Essa foto... Essa cola da My name is acid free Então, não precisamos se preocupar Que eu faço E aí, aqui embaixo Na foto mesmo Eu vou colar Assim Ó Aqui Vou usar a nossa Ó 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 É só um detalhe E aí A decoração escolhida Pra cá Foi essa Ó Eu juntei Os recortes das páginas E aí Vou colocar Ela bem Aqui em cima Opa Bem que pegue em cima da foto Mesmo A pontinha Eu vou deixar ela levantar Ó Ó Quem sabe a gente coloca pro coração aqui Ó E vamos acrescentar o dot nele Eu alterei Eu alterei com vocês A minha página Ó Eu tô acrescentando aqui um dot nele Ó Então aqui embaixo Olha só Olha só Olha só E em cima E tudo E é isso Que é o nosso mais um episódio Que é o nosso mais um episódio Com uma página simples Uma página delicada Que a foto comanda Tava tomando um cafezinho Pra variar Então ó E aqui a gente tem Todos os detalhes E ó Então a gente já fez o primeiro episódio Aí agora a gente tem o segundo episódio E o terceiro episódio Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima Fui Tchau